Bom dia pessoal, primeiro agradecer a presença de vocês, doutor Sandris que se dispôs a estar junto conosco aqui para fazer essa coletiva de imprensa para a gente estar explicando e dando transparência ao que aconteceu com a questão da arbitragem da Taça Mauro Maior, do Campeonato Amador e das demais competições que a gente tem prevista no nosso calendário da Secretaria de Esportes. Então só para fazer um breve relato do que aconteceu, nós fizemos o pregão 62 de 062 de 2019 para a contratação de arbitragem sendo que foi vencedor uma empresa de São Paulo, venceu esse registro de preço para nos fornecer arbitragem para as competições que nós temos no nosso município. Então nós fizemos os trâmites, foi assinado a ata do registro de preço, foi feito e o registro de preço previa no seu edital que a partir do momento que nós emitíssemos a nota de empenho e encaminhássemos para a empresa, ela tinha um prazo de cinco dias para nos apresentar a qualificação técnica dos árbitros, que foi onde nós tivemos o problema. Então nós fizemos esse prazo, o primeiro foi solicitado para a Taça Mauro Maior, que nós solicitamos, fizemos essa nota de empenho, encaminhamos para a empresa e eles tinham um prazo de cinco dias para nos encaminhar essa qualificação técnica, eles nos enviaram mais uma qualificação incompleta, não com todos os nomes e nem constando o número certo de árbitros que nós necessitaríamos para fazer essa competição. Então nós notificamos, fizemos o termo de ocorrência, encaminhamos para a empresa, ela teve o prazo de 48 horas e nos encaminhou uma nova lista, lista completa com certificados que depois, no dia 29, o doutor Santos foi até a secretaria que havia havido uma denúncia no Ministério Público, foi nos procurar para a gente pegar toda essa documentação, a gente apresentou para ele essa qualificação, esses certificados que eles tinham nos apresentados e no dia 30, o doutor Santos nos chamou de novo para uma conversa ali na promotoria e nos apresentou que em investigação foi constatado fortes indícios de que haveria acontecido a falsificação desses certificados, que tinham apresentado certificados que não eram verdadeiros. Aí nós, foi, o doutor encaminhou uma recomendação administrativa para nós, que nós, junto com a documentação que o doutor apresentou para nós, gravações que afirmavam e indicavam que poderia ter acontecido essa falsificação dos documentos, nós achamos por bem acatar a recomendação sim, junto com a administração, e publicamos uma nota oficial suspendendo a competição, o início da taça maior, que é a arbitragem do Campeonato Amador, que já havia acontecido a primeira rodada. E estamos trabalhando num novo processo solicitatório, que foi encaminhado já para o processo aqui dentro da Prefeitura, para a gente fazer uma nova contratação, enquanto a Secretaria de Administração toma as medidas, aberta um processo administrativo para rompimento do contrato com essa empresa. Doutor? Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao município de Toledo, por nos ter convidado a estar aqui hoje, ao secretário André Alcará, para melhor esclarecer os termos da recomendação administrativa, que foi acatada pelo município de Toledo. É um procedimento público, tanto que essa recomendação está também disponível no portal da transparência do município de Toledo, e, sendo um procedimento público, é da nossa obrigação também informar a coletividade, sobretudo quando há essa necessidade de esclarecimentos complementares, para que exista até um melhor entendimento do porquê da atuação do Ministério Público e também do porquê do acatamento da recomendação administrativa pelo município de Toledo. Então, no caso, nós, enquanto Ministério Público e Promotoria da Proteção ao Patrimônio Público, exercemos o controle externo dos poderes públicos, de todos os poderes públicos indistintamente. E, nesse caso, nós recebemos inicialmente na Promotoria de Justiça uma denúncia anônima a respeito de eventuais irregularidades na contratação de serviços de arbitragem esportiva. Recebemos um documento informando algumas situações e, conjuntamente com esse documento, alguns áudios relativos a determinadas conversas que teriam sido realizadas entre pessoas cujo tema seria arbitragem esportiva. A denúncia anônima, por si só, não permite investigação, porque, às vezes, a denúncia anônima tem uma única finalidade de se vingar de pessoas, de prejudicar alguém e de se utilizar do Ministério Público para essa finalidade. Contudo, verificando-se os dados do portal de transparência do município de Toleto, em especial a respeito dessa licitação que foi desenvolvida e data de registro de preços, que é o contrato, nós observamos que a empresa vencedora havia apresentado, a título de oferta, de lance de preços, valores muito inferiores àqueles praticados nos anos anteriores nesse tipo de licitação. O que seria um eventual indicativo de que poderia existir alguma anormalidade, alguma irregularidade, o que fez com que nós instaurássemos o procedimento investigatório e, no curso das investigações, nós tivemos aí a cautela, o cuidado de verificar quais foram os procedimentos que haviam sido adotados pelo município de Toledo até aquele momento, e, no primeiro aspecto, nós observamos que, no início do ano, em fevereiro de 2019, houve uma solicitação de compras por parte da Secretaria de Esportes, no sentido de que houvesse a necessidade de contratação de certos serviços de arbitragem esportiva, seja para fim de exercício de arbitragem da Taça Mauro Maior, como também para os Jogos Abertos de Toledo 2020, e outros eventos que o município viesse, porventura, a realizar no período da vigência desse contrato. Paralelamente, nós também verificamos um chamamento público, o número 01-2019, em que o município de Toledo, no exercício da atividade de fomento, de incentivo de prática esportiva, estabeleceu que determinados entes da iniciativa privada, associações, clubes de serviço, pudessem solicitar ao município de Toledo, auxílio, incentivo, no sentido de que houvesse custeio de determinadas atividades esportivas. E, dentre as propostas aprovadas, uma delas era o evento esportivo Campeonato Amador de Futebol. Nós confrontamos essa informação da solicitação de compra de serviços, também com a aprovação dessa proposta de custeio parcial do Campeonato Amador de Futebol, e vimos que na licitação, o edital 62-2019, constava também a arbitragem de serviço de futebol, o que já era um indicativo de que esse contrato, ele não apenas iria custear os eventos oficiais do município de Toledo, como também eventos, no caso aqui o Campeonato Amador de Futebol, gerido pela Liga de Futebol, por intermédio da contratação desse serviço de arbitragem. Verificamos o edital de licitação e constatamos dois itens considerados importantes. O primeiro deles é o requisito de habilitação técnica de fornecedor. O que significa isso no contexto da arbitragem esportiva? A empresa que fosse a vencedora da licitação deveria apresentar a certificação dos árbitros que iriam realizar o serviço, que iriam optar os jogos e atuar como árbitros nos eventos esportivos, indistintamente de todos os eventos, seja o futebol propriamente dito, seja o futebol set em relação à Taça Mauro-Maiorque e as outras modalidades esportivas previstas ali nos Jogos Abertos 2020. Esse requisito de habilitação técnica é importante, tendo em vista que, por se tratar de evento oficial do município de Toledo e também evento promovido por entidade particular com custeio parcial com auxílio do município de Toledo, o credenciamento, então esses certificados que comprovam a habilitação do árbitro demonstram o cuidado do município no sentido de que os jogos sejam arbitrados por pessoas qualificadas, porque a arbitragem é importante, nós sabemos a importância da arbitragem em face também da importância desses eventos. Nós sabemos que são eventos tradicionais, seja o futebol amador no município de Toledo, seja a Taça Mauro-Maiorque também. E a arbitragem, ela precisa ser qualificada, porque ali está a responsabilidade do município de Toledo em relação a eventuais danos ou prejuízos que vierem a ocorrer. O árbitro é importante para a qualidade do evento em si, seja em relação às regras dos jogos, seja também o reflexo disso em relação aos torcedores. Todos nós sabemos que é notório que a qualidade do árbitro é fundamental para a qualidade do evento. E o edital previa essa habilitação técnica e a apresentação dessa habilitação técnica cinco dias após a emissão das notas de empenho. Da mesma forma, nós observamos que o edital previa a vedação de subcontratação, ou seja, a atividade não poderia ser terceirizada. Qual a razão de ser dessa condição? A possibilidade do município de Toledo ter o controle de quem está executando o serviço. Porque nós não podemos ter o risco de uma terceirização em que não saibamos de fato quem são as pessoas envolvidas e a qualificação, a qualidade dos serviços que serão prestados. Mais uma vez, levando em conta que, por se tratar de atividade oficial, é o município de Toledo que corre o risco de ter que indenizar eventuais prejuízos, danos que serão porventura causados a qualquer das pessoas, sejam jogadores, sejam participantes do evento, sejam torcedores, por força de eventuais problemas relativos à arbitragem. A par disso, nós constatamos que a empresa vencedora, que é a Andréa de Souza R. Alves, eventos, nome de fantasia Vários Portes, foi vencedora no contrato no valor de R$ 150.550,00, ou seja, a prestação de serviços implicaria no pagamento desse valor por parte do município de Toledo. É um valor significativo, mesmo considerando o reduzido preço que foi ofertado a título de lance vencedor por essa empresa. E tivemos, no curso das investigações, a possibilidade de identificar uma das pessoas que participou desses áudios. E solicitamos o comparecimento dessa pessoa no Ministério Público, que confirmou, em primeiro lugar, ela permitiu a utilização das gravações, tendo em vista que ela era uma das interlocutoras dessas conversas, e permitindo o acesso a essas gravações, nós fizemos a captação de imagem, de áudio, do conteúdo das gravações e das postagens. Entre essa pessoa que compareceu no Ministério Público, convocada, e outra pessoa envolvida, que nós identificamos como sendo pessoa que teria relações com a empresa vencedora. Seja pelo fato de que essa pessoa seria eventualmente esposo da sócia proprietária da empresa vencedora, seja pelo fato de que figurava no nosso cadastro de pesquisa de banco de dados como contador da empresa, seja pelo fato de que a referência de número de telefone dessas conversas era a mesma do número de contato telefônico da empresa vencedora nos dados oficiais que nós temos acesso, nos nossos dados oficiais de pesquisa. Ou seja, o número de telefone celular correspondia ao mesmo número de telefone da empresa vencedora que ela divulga perante os órgãos públicos. O que seria um indicativo de autenticidade dessas gravações e, portanto, de veracidade do conteúdo dessas gravações. E o que nós observamos, tendo acesso a esses diálogos entre essas pessoas, foi que, por vários momentos, a empresa vencedora estaria promovendo tratativas com a finalidade de terceirização completa dos serviços que seriam prestados. Ou seja, havia uma preocupação não dela organizar a arbitragem, mas sim dela terceirizar a arbitragem a fim de que outras pessoas, outras empresas, outras equipes pudessem ficar responsáveis pela arbitragem dos jogos. E, em segundo lugar, o que consideramos mais grave, ou tão grave quanto, a intenção no sentido de falsificar os certificados que comprovariam o credenciamento dos árbitros. Em vários momentos nessa conversa, a pessoa envolvida menciona para o interlocutor que compareceu no Ministério Público, da possibilidade de uma emissão de certificados bastando a emissão de nome, número de RG e CPF de pessoas. Ou, que bastava remeter essas informações no sábado, que na segunda-feira já teriam certificados indicando que essas pessoas teriam realizado cursos de formação de árbitro com carga horária de 20 horas, em locais que não seriam o local de residência dessas pessoas. Tudo isso reforçando e fortalecendo a tese de que a empresa estaria não apenas descumprindo as exigências da licitação, como praticando conduta correspondente à violação dos dispositivos da lei anticorrupção, que veda a ocorrência de fraudes em licitações, até porque está colocando em risco o próprio município de Toledo, na medida em que delega terceiro exercício de prestação de serviços de atividade oficial, e usando aí de artifícios que não são idôneos, que são desonestos, e que não justificam a validade de eventuais pagamentos que fossem realizados. Dando continuidade à investigação, nós comparecemos junto à Secretaria de Esportes e solicitamos os certificados que teriam sido apresentados por essa empresa vencedora, já considerando que o município de Toledo havia emitido as notas de empenho, já contabilizando os primeiros pagamentos que seriam realizados para a empresa vencedora, por força da previsão de realização do Campeonato Amador, como também na Taça Mauro Maiorque, e constatamos uma correspondência entre os documentos apresentados por essa empresa e as informações que nós obtivemos nas gravações. Primeiro, é pelo fato de que é tão logo emitida a nota de empenho, num prazo inicial de cinco dias para a apresentação dos certificados, a empresa teria apresentado uma certificação grosseira para o município de Toledo, que não satisfazia os requisitos da certificação que era exigida. E nos áudios, eu falei, o procedimento é público, assim como a recomendação é pública, a informação por parte do representante da empresa de que a finalidade da remessa dessa lista seria para, entre aspas, encher linguiça. Ou seja, então somente com o propósito de ludibriar o município e tentar ganhar tempo, porque havia uma dificuldade no sentido de ter a certificação desses árbitros. Inicialmente até porque o representante da empresa achava que não precisaria desse credenciamento. E ele insistiu nessa tese junto ao interlocutor, junto à pessoa, testemunha que compareceu no Ministério Público, até o momento da emissão do empenho. Quando houve a emissão da nota de empenho e o município entrou em contato com esse indivíduo, e faz parte das gravações, inclusive, a fala do servidor do município, informando que ele teria o prazo de cinco dias, aí nós verificamos um certo desespero por parte desse indivíduo, e a partir daí as tratativas visando à falsificação desses certificados. Certificado, falsificação de documento, que é inclusive conduta criminosa. Constatamos também dos documentos obtidos junto à Secretaria de Esportes, que é no caso do evento... um dos certificados aqui, que é o da Taça Mauro Maiorque, que mais da metade dos certificados que foram apresentados pela empresa eram correspondentes às certificações promovidas por uma determinada federação, em conjunto com a empresa denominada 1 e 5 Rocha Eventos. Essa empresa, de acordo com os cadastros oficiais do nosso banco de dados, ela não tem nenhuma relação com atividade esportiva, pelo contrário, essa empresa aí, 1 e 5 Rocha Eventos, ela é destinada à manutenção e reparação de equipamentos, comércio varejista de material elétrico e hidráulico, ou seja, uma empresa que não tem nenhuma relação em si com a arbitragem esportiva, o que causou também a espécie ao Ministério Público, pelo fato de que nós partimos da premissa de que empresas que participam dessas atividades junto a federações, elas têm como finalidade, uma das suas finalidades, talvez a finalidade principal, justamente, é a formação de árbitros ou atividades esportivas em si. E essa empresa, que em tese teria emitido as certificações, o representante dessa empresa seria também, eventualmente, representante da empresa vencedora da licitação, o que permitiu ao Ministério Público uma dedução, no sentido de que talvez existisse um conluio entre a empresa vencedora e a empresa que emitiu os certificados. Esses certificados relativos a atividades num único dia e que apresentam outras situações, outros contrastes, outros indicativos de anormalidades que nós ainda estamos investigando. Mas, com base nessas informações que nós obtivemos, tendo em vista que estávamos na iminência da continuidade do Campeonato Amador e da primeira fase da Taça Mauro-Maiorque, e tendo em vista que o município também tem a responsabilidade de apuração de irregularidades administrativas no âmbito da lei anticorrupção, nós emitimos a recomendação administrativa em caráter de urgência, justamente para que não houvesse o risco de que, diante desse cenário de ocorrência de ilegalidades, que essa empresa viesse a receber parte dos valores contratados, com a finalidade, portanto, de preservar o erário público e evitar pagamento para pessoas que não fossem consideradas idôneas. O município de Toledo recebeu a recomendação administrativa, fez a sua análise livre dos termos da recomendação, inclusive por parte da assessoria jurídica, e informou o Ministério Público que estaria acatando a recomendação administrativa. E instaurando também procedimento administrativo para apurar a responsabilidade da empresa. Apesar do acatamento da recomendação administrativa, a atividade da promotoria do patrimônio público prossegue, tendo em vista que nós temos aí um indicativo de ocorrência de ilegalidade grave, e a par da atividade do município de Toledo, no sentido de promover a apuração administrativa, nós também estamos promovendo a investigação, seja para fim de buscar eventual sancionamento cível, como também criminal, se nós encontrarmos elementos suficientes para o ajuizamento das respectivas ações judiciais. É importante enfatizar que nós só temos a agradecer o município de Toledo por ter acatado a recomendação administrativa, por ter analisado os argumentos do Ministério Público e por também entender que era o caso de suspender o contrato e, via de consequência, suspender a continuidade desses jogos. Apesar de toda uma expectativa que existe em torno dessas competições, apesar de se tratarem de competições importantes. Mas justamente pela importância dessas competições, em especial a Taça Mauro Maior, que é uma competição exclusiva do município de Toledo, assim como outras competições, é relevante que nesse cenário nós tenhamos a suspensão dessas atividades para que não tenhamos o risco de problemas graves, de danos e de prejuízos, que no final das contas são arcados, são custeados pela sociedade. Porque qualquer valor diarário que é mal pago, quem sofre as consequências é a sociedade. Se nós temos um dano, porventura, ocorrido por força, de pessoas que não têm a qualificação necessária para a prestação de serviços que são delegados, que são terceirizados pelo município, quem sofre as consequências é diretamente o município, indiretamente é o cidadão. Então, em virtude dessas circunstâncias, nós pedimos a compreensão, seja dos jogadores envolvidos, seja da coletividade que estava no aguardo da realização desses jogos, mas o objetivo é tão somente que o município possa oferecer essas competições, porém, por empresas que sejam efetivamente idôneas, não fazendo aqui julgamento antecipado da empresa, que é objeto da recomendação, mas não nesse contexto de dúvida quanto a legalidade e a honestidade da conduta dos representantes da empresa em face do município de Toledo, em face da Secretaria de Esportes, e em face dos jogadores da sociedade. Coloca à disposição, por aí. Isso aí, agora nos colocamos à disposição, se haver algum questionamento, alguma dúvida, depois não, levanto. Doutor, eu sou presidente da Liga de Futebol, estou lendo, sou presidente da Liga de Futebol, eu só quero deixar bem claro que a Liga de Futebol é uma entidade independente, nós participamos do chamamento público e nos credenciamos a receber o apoio do município, porém, nós temos condições de tocar o campeonato amador sem dinheiro público, nós temos o apoio dos clubes, nós temos o apoio de patrocinadores, e assim nós vamos continuar com a competição, porque nós não envolvemos dinheiro público, nós temos como comprovar o dinheiro que é entrado na Liga, e a gente segue com a competição. Quanto à arbitragem do campeonato, a mesma equipe que está sendo, a mesma empresa que contratou os árbitros, os árbitros são daqui da região. Ontem teve rodada do campeonato, a segunda rodada, eu tenho um grupo aqui que eu converso com todos os dirigentes e eu só recebo elogios por parte da arbitragem que está conduzindo o campeonato. Então, se alguns árbitros não estão com documentação ok, cabe ao Ministério Público investigar, mas lá dentro de campo é comprovado que os árbitros são aptos a apitar, estão conduzindo perfeitamente o campeonato, como conduzir o campeonato que eu organizei o ano passado. Então, a gente, com o apoio dos patrocínios, das empresas e dos clubes unidos, a gente consegue dar andamento ao campeonato. Nós não contamos com o dinheiro do município, que é muito importante para nós, que era essencial, mas nós temos como seguir o campeonato, a arbitragem. Os árbitros são os mesmos que estavam, contratados por essa empresa. Então, a gente não sabe dizer se houve realmente, cabe a investigação para provar. Eu acredito que o senhor hoje não encontre ninguém árbitro de futebol com carteira assinada como árbitro de futebol. Ele precisa ser contratado. Por isso, existe uma terceirização, como era feito anteriormente. Não existe uma profissão, o árbitro não é regulamentado. Eu não consigo ter um árbitro com carteira assinada de árbitro de futebol. Eu tenho que terceirizar o serviço para contratar o árbitro de futebol, senão eu não consigo, não existe, não é profissão. Então, é isso que a empresa fez. Ela contratou os árbitros daqui e os árbitros estão optando e a gente tem certeza, a gente também, como liga de futebol, se não soubesse, não conhecesse a capacitação e a competência dos árbitros, a gente também não permitiria que eles optassem o campeonato. Então, por isso, que o campeonato amador, ele é um caso que a gente consegue, sem o dinheiro público, dar para o segmento e assim nós vamos fazer. Fernando, nós já havíamos conversado sobre essa situação, lógico que a Liga é uma entidade independente, tem todo o direito de manter a competição, se obtiver assim recursos para fazer isso. Como nós conversamos, nós estamos encaminhando um novo processo licitatório que a partir do momento que ele estiver vigente, a gente consegue fazer o auxílio parcial das partidas que irão acontecer, então a gente está trabalhando para isso. A gente também entende que a questão dos árbitros estarem fazendo um bom trabalho, isso não abona a questão deles não terem a certificação. Então, como a Liga é uma entidade independente, perfeito, mas nós, enquanto administração pública, nós temos que contratar os árbitros com a qualificação que é exigida no registro e preço e agora vai ser feito na nova licitação. se puder complementar, por favor? Só também, naquilo que eu puder colaborar, com certeza. A Liga, efetivamente, é uma instituição entre privado, particular, apenas não posso aqui informar se a Liga teria ou não liberdade para dar continuidade, tendo em vista que o município de Toledo, em primeiro lugar, houve um processo de chamamento público em que a Liga participou e foi aprovada. Na sequência, houve a contratação dessa empresa e essa empresa não está eliminada ainda dos efeitos dessa contratação e uma das finalidades dessa contratação é o custeio dos jogos do futebol amador. Então, não cabe a mim que nesse momento aqui dizer se a Liga, quando decide dar continuidade sem contar com o apoio do município, apoio que inicialmente solicitou e que manteve manteve vigente com o município até agora, se ela tem ou não liberdade porque a recomendação expedida ela não é um julgamento da empresa. Então, é tão somente um indicativo de que nesse cenário aqui teremos que suspender o contrato. Então, a Liga tem a sua liberdade de decidir, agora quanto aos efeitos da decisão eu não posso aqui tratar. No que diz respeito a certificação eu também corroboro da informação do secretário no sentido de que formalmente o que comprova a qualidade do árbitro é o credenciamento que ele tem é a capacitação formal que ele recebe. E repito que nos temos a recomendação os indicativos que nós temos aqui e que eventualmente teriam ocorrido falsificação desses certificados que está sendo ainda objeto de investigação. No caso de competições oficiais o município de Toledo não pode correr o risco de contar com pessoas que não comprovem documentalmente a certificação. Até porque no curso das nossas pesquisas nós analisamos editais da mesma natureza de contratação de serviços de arbitragem e outros municípios do Brasil e em todos eles há uma exigência de certificação por parte de árbitros. Quer dizer independente ainda de não ser uma profissão propriamente dita os municípios têm o cuidado de solicitar a certificação como forma de comprovação da especialização dessas pessoas que são contratadas o que de certa forma é razoável como disse porque é uma extensão da atividade do município. Se no município nós temos pessoas que exercem cargos públicos na Secretaria de Esportes com atividade esportiva essas pessoas para serem aprovadas no concurso público precisavam demonstrar essa qualificação. Quando o município terceiriza a atividade ele também tem que contar com um documento um elemento de prova de que aquela pessoa que também atua no segmento da atividade esportiva tenha a sua qualificação e a prova disso é a prova documental. Se a liga decidiu dar continuidade ao futebol amador tem a sua liberdade de decidir o importante é que fique muito claro que o município a partir dessa decisão não tem envolvimento mais com a atividade que está sendo realizada até para efeito de eventual ocorrência de danos espero que esperamos que não ocorra mas no sentido de que o município não tenha responsabilidade porque oficialmente a atividade está sob a responsabilidade da entidade privada. você gostou mesmo? Tá bom, vamos lá. Tchau. Tchau.